Tudo está relacionado à comida. Você está bravo, você vai comer. Você está feliz, você vai comer. Você vai comer alguma coisa, você vai comer. De fato, a maior rede social que tem que une as pessoas é a vida. Tudo está em volta, desde a sua infância até quando você vai partir dessa para melhor. Ou para pior, você tem. Esse é o Katsu Sando, o sanduíche de barriga de porco empanada do Tantan. E esse é o Tiago Bañárez, o chefe do Tantano do Bar. Katsu é uma expressão pronunciada pelos japoneses em situações em que o sentimento ou emoção não podem ser expressados e descritos em palavras. Atenção, a explicação pode não ser totalmente verdadeira, mas, de certa maneira, é. Independentemente do significado, esse sanduíche é uma explosão de sabores. A maior parte da cozinha quente japonesa ela é, de fato, uma cozinha chuka, que são as cozinhas do Zakayasa. Então, tudo que é uok, que é chapa, vem totalmente de influência da China. O ramen nasceu, por exemplo, na China, mas ele ficou famoso porque foi difundido no Japão. O Tantan é um restaurante especializado em shuka. C-H-U-K-A. Um tipo de culinária quente japonesa. Pra ninguém entender errado. Um pouco da cozinha do Tantan, um pouco do que eu faço, tem uma carga, tem uma influência muito grande dessa história de família. Todo mundo em casa sempre cozinhou muito. Meu avô era filho de uma filipina com uma chinesa e meu avô era cozinheiro da marinha. E aí, desde criança, todos os homens da minha família sempre cozinharam muito. Sempre tiveram na beira do fogão junto com ele. A gastronomia não foi uma escolha óbvia pro Tiago. Ele prestou cinco vestibulares até decidir mesmo se jogar no mundo da culinária. E ainda precisou de um empurrãozinho de um programa de TV pra escolher esse caminho. E a partir daí, o Tiago começou seus corres pelos restaurantes de São Paulo. Aí, no meio do caminho da faculdade, eu participei de um concurso de uma revista. Me inscrevi, me chamaram pra ser finalista. E aí, a chefe falou, então, eu tô precisando de cozinheiro. Você não quer cair pra cima? Eu falei, pô, eu acho que eu vou. Como resultado dessa ralação, o Tiago conseguiu realizar o sonho de trabalhar com o seu ídolo televisivo, Alex Atala, no estrelado restaurante Dom. Aí, foi um lugar onde eu me entendi como cozinheiro. Eu soube qual nível era de cozinheiro em relação ao mundo. E aí, surgiu uma proposta pra trabalhar no Arturista. Pra mim, foi assim, um outro universo. Eu trabalhava com pinça. De repente, tem um forno a lenha na minha frente, onde tem que colocar um traço de bife desse tamanho, um mancho. Em 2013, o Tiago entrou numa missão. A convite do seu parceiro Júlio Rol, dono da Zedeli, uma das casas de sanduíche mais tradistas de São Paulo. O Júlio, que era um super amigo meu, tava abrindo a segunda loja da Zedeli. Ele falou, p***, cara, você não quer me ajudar? Eu tô abrindo a segunda loja, eu tenho a mínima experiência com cozinha de produção. Eu falei, cara, não sei muita coisa de burger. Aí, eu vou pesquisar. O Tiago foi, então, pra Nova York, pra fazer uma pesquisa que ia muito além do fast food. Fui pra Nova York, fiz p***, três viagens intensas, assim, de comer todos os hambúrgueres de Nova York, de ponta a ponta, de Manhattan, Brooklyn, tudo. Foi durante esse rolê que um conceito bateu forte no Tiago, o noodle bar. Quando eu voltei, cara, assim, eu vim com uma bagagem muito grande da história das Delis, dos hambúrgueres. E eu também já vim preparado com, né, sabe, que a ideia quase foi matada na cabeça do que ia ser o meu negócio. E aí a Zedeli foi, assim, a última experiência que eu tive pra fechar o ciclo da minha formação, né. É uma grande bobagem você se purir a história que você fala de comida, de prato. Um pouco da comida é você fazer um negócio que tem um conceito, mas tem que respeitar uma regionalidade no lugar que você tá, entendeu? Assim, não tem como você não transformar alguma coisa. Esse é o Tiago orientando a equipe da cozinha do Tantan. Além disso, ele negocia com os fornecedores, faz as planilhas financeiras, cria as artes da comunicação. A função do Tiago vai de chefe a chefe. Eu cuido muito mais hoje de gestão, não só de pessoas, mas como a gestão do negócio em si. E eu prefiro enxergar coisas que pra mim são importantes que não estão na operação da cozinha. Eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma equipe muito legal. Tenho cinco líderes que são f***, assim. E o que eu quero pro Tantan é isso. Eu quero que o Tantan seja uma ideia, não seja o estrante de um cara. A equipe do Tantan é formada por uma galera que leva esse conceito criado pelo Tiago pra um outro nível. Gente dedicada, que acredita no trabalho que ele faz. Entre tapas e beijos, um grande exemplo é o Lê. Amigo que sempre teve colado com o Tiago, ex-chefe do Tantan e atualmente o líder do salão. A gente, no Tantan, começou há quatro anos o projeto inteiro. É da hora pra você ver os dois crescendo, né? Tipo, coisa de irmão mesmo. Eu não ia chorar. O que a gente vai fazer, Tiago? Não ia chorar. Nada, nada, nada. É só em momentos especiais, mais especiais ainda, né? Essa é a casa do Tiago. É aqui que ele cria, experimenta e desenvolve novos pratos pro Tantan. E esses são os sortudos que servem de cobaia pras suas criações. Às vezes eu prefiro passar no mercado, comprar as coisas, vou pra minha casa lá, que é meio que meu laboratório. Eu testo, chamo meus amigos, comem, pô, gostaram? Ah, tá, beleza. Aí é uma outra questão, que é ver se aquilo encaixa na operação do restaurante. Então, o processo criativo não está ligado só à parte conceitual do negócio. Ele tem que ser pautado por uma questão operacional. Aí, Tiago, só uma dúvida. Como é que come nudo? Cara, come do jeito que você quiser. Cara, come do jeito que você quiser. Aprecie com moderação.